A Policlínica Pato Branco vai vacinar 369 profissionais até a sexta-feira. São profissionais de linha de frente, conforme definição da Vigilância Epidemiológica de Pato Branco. Médicos, equipes de enfermagem do centro cirúrgico, das UTIs adulto, neonatal e pediátrica e posto de internação 1. Enfermeiras supervisoras dos postos de internação, equipes de higienização e lavanderia, enfermeiros e técnicos do pronto-atendimento, colaboradores do setor de recepções e fisioterapeutas. Gostaríamos de enfatizar a importância da vacina, que é onde a gente vê o começo da luz, o fim do túnel. A gente sabe que tem um caminho longo ainda pela frente para acabar a pandemia, mas é a partir da vacina que a gente vê o fim da pandemia. É importante se alientar, estão sendo vacinados os profissionais de saúde nessa primeira etapa, o que vai disponibilizar que esse pessoal que vinha cansado e esgotado se mantenha saudável para que possa continuar atendendo e mantendo os cuidados dos pacientes Covid. Então gostaríamos de agradecer a todo o pessoal e parabenizar o pessoal que está aqui pela campanha em agilidade com que estão disponibilizando essa vacina.